Oi, meus amores! Hoje, 13 de abril, vamos dar continuidade às nossas aulas. E agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Isso, muito bem! Agora, o que a tia pede para vocês neste momento? Então, peguem os flashcards de vocês e vamos contar, certo? Vamos lá! Pegaram os flashcards, lembram que a tia, que nós montamos os nossos flashcards, lembram? Aquela aulinha bem lá atrás e a tia disse o quê? Guardem os flashcards, porque a gente ia precisar em um outro momento, tá certo? Então, vamos lá! Pegaram os flashcards, a tia pede para vocês, ó, que pegue o flashcard deste numeral. Que numeral é esse? Numeral 1, vamos falar? 1. E agora, você vai passar o seu dedinho sobre o numeral 1, tá bom? Ó, subiu, desceu. Vamos fazer de novo? Subiu, desceu. É o numeral 1. E aqui? Tem quantas imagens? Lembra que os flashcards da tia era de animais? Quantos animais tem aqui? 1, porque ele equivale à quantidade do numeral 1. No seu flashcard também só tem uma imagem? Isso, muito bem! Agora, vamos passar para o próximo flashcard. Esse aqui, ó, que flashcard é esse? De qual numeral? Numeral 2. 2. Vamos passar o dedinho sobre o numeral 2? Desceu, dá a voltinha, passa por cima. Lembra que a gente já fez o numeral 2 lá na sala de aula? Vamos repetir de novo? Passou o dedinho aqui, desceu, ó, deu a voltinha. Eita, que lindo é o numeral 2! E quantos animais tem aqui nesse flashcard do numeral 2? Vamos contar? 1, 2. Dois animais, numeral 2. Muito bem! O próximo é o numeral 3. Olha aí! Vamos passar o numeral 3. Vamos passar o nosso dedinho, ó, indicador no numeral 3. Uma voltinha, outra voltinha, ou então, dois bocões. Vamos fazer um bocão, outro bocão. É o numeral 3. Vamos contar os animais aqui? No flashcard do numeral 3. 1, 2, 3. 3. Vamos fazer assim no dedinho. 1, mexe o dedinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem! Esse é o flashcard do numeral 3, tá bom? A gente ficou somente no numeral 3, mas hoje nós vamos contar até o numeral 5. Vocês ainda não fizeram o flashcard do numeral 4 nem do número 5, mas a tia vai contar com vocês. a tia vai mostrar aqui, tá bom? Olha aqui! Vocês conhecem, né? O numeral 4. Olha como é fácil fazer o numeral 4. Desceu, foi para o ladinho e, ó, passou. De novo. Desceu, foi para o ladinho e passou. Desceu, foi para o ladinho e passou. Este é o numeral 4. Olha quantos animais tem aqui no numeral 4. 1, 2, 3 e 4. 4 animais, numeral 4. E o próximo numeral é o numeral 5. 5. Olha como é fácil também fazermos o numeral 5. Vem para o ladinho, desceu e faz um barrigão. De novo. Do ladinho, desceu e faz um barrigão. Eita, que massa, que lindo! Vamos contar agora quantos animais tem no flashcard do numeral 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 animais! Tem no flashcard do numeral 5. Vamos contar os dedinhos das nossas mãos. Vamos lá! Volta a mãozinha assim para frente e a gente vai contar, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 dedinhos na nossa mão. Vamos contar a outra. Essa aqui foi a esquerda, essa aqui é a direita. Vamos contar a direita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedinhos nós também temos na nossa mão direita. Na direita nós temos 5 dedinhos. Na esquerda nós temos 5 dedinhos. Agora a tia vai pedir para vocês, aí onde você está, sentadinho, você conte os dedinhos dos seus pés. Primeiro você conta o dedinho de um pé e depois os dedinhos do outro pé. E você vai perceber também que nós temos aqui, ó, 5 dedinhos em cada pezinho. Tá certo? Depois de ter contado os dedinhos do pé, o que nós iremos fazer agora, tia? Peguem, ó, essa quantidade aqui de lápis. Lembra a quantidadezinha da nossa mão? 5. A tia já pegou aqui, ó, já peguei os meus 5 lápis. Vamos contar os nossos 5 lápis? 1, 2, 3, 4 e 5. Eita, mas como esses meninos sabem contar? 5. Muito bem. Agora, a tia trouxe para fazer com vocês, ó, essa atividade bem aqui. Tá certo? Vocês estão vendo? Os numerais, ó, 1, 2, 3. A tia fez um pontilhado para que a gente possa, ó, cobrir o nosso pontilhado, tá bom? E assim a gente vai aprender a fazer os numerais. Vamos lá. O número 1, você pega aqui, ó, bota na pontinha, subiu e desceu. Olha, olha o número 1. Subiu e desceu. Vamos agora para o número 2? Aqui em cima, ó, deu a voltinha, passou por cima. É o numeral 2. Agora vamos fazer o numeral 3. Um bocão, outro bocão. Não foi fácil fazer o numeral 3? Isso foi fácil. Agora aqui embaixo, ó, nós temos 3 conjuntos de nuvens. Quem sabe fazer a nuvem? Olha aí a nuvem da tia, gostaram? Nesse primeiro conjunto nós temos quantas nuvens? No segundo conjunto, 1, 2, 3. No terceiro conjunto, 1, 2. E nós vamos fazer, ó, a ligação dos conjuntos ao seu numeral, a sua quantidade. Muito bem. Esse aqui, tem quantas nuvens aqui nesse quadradinho? Uma. Qual desses é o numeral 1? Aquele que sobe e desce. Muito bem. Esse bem aqui é o numeral 1. E aqui nós temos quantas nuvens? Vamos contar? Uma, duas, três. Cadê o numeral 3? Aquele que tem dois bocão. Esse aqui é o numeral 3? Muito bem, nós vamos ligar esse conjunto ao numeral 3. E aqui temos quantas nuvens? Uma, duas. Vamos ligar o numeral 2. Gostaram da nossa atividade? Ó, numeral 1, uma nuvem. Numeral 2, duas nuvens. Numeral 3, três nuvens. Eita, parabéns vocês, ó. Arrasaram na nossa aulinha de hoje. Tá bom? Um super beijo pra cada um de vocês. A tia está, ó, com muita, muita, muita saudade. E vocês moram aqui, ó, no coração da tia. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.